Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. E atualizando o campo de anomalia de temperatura dos oceanos no dia de hoje, 13 de março de 2023. Lembrando, conforme frisado em vídeos anteriores, que a temperatura das águas de algumas porções oceânicas influenciam no padrão de distribuição dos ventos em altitude em algumas regiões do mundo. No caso específico do Brasil, a temperatura das águas na região central do Pacífico Equatorial, chamada região do Nino 3-4, ela influencia no padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre as regiões norte e nordeste do Brasil. E a região do Nino 1-2, que fica justamente na costa do Peru e do Equador, influencia no padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre a região sul do Brasil. Conforme já frisado anteriormente, a região do Nino 3-4 está com desvio de aproximadamente zero agora. Ou seja, o fenômeno climático e oceânico Laninha praticamente dissipou. A região do Nino 1-2 está com temperatura acima da média. Então, isso favorece boas chuvas na região sul. No entanto, a atmosfera da região passou mais de dois anos e meio respondendo às condições de aquecimento das águas superficiais na costa do Peru e do Equador. Alguns sinais da Laninha ainda continuam presentes na atmosfera da região sul do Brasil. No entanto, aos poucos, o padrão de distribuição das chuvas da região vai mudando. O Atlântico Sul-Sudoeste fornece umidade para a região. E essa umidade interage muitas vezes com as frentes frias que atuam na região sul e sudeste do Brasil. Isso é importante para definir uma chuva mais bem distribuída nas regiões sul e sudeste do Brasil. Então, o Atlântico Sul-Sudoeste está bem quente. É algo que é favorável para as chuvas da região sul nas próximas semanas. Na região do Nino 1-2, conforme frisanos, a temperatura na costa do Peru e do Equador também está acima da média. Outro aspecto positivo para as chuvas da região sul também nas próximas semanas. No entanto, o diferencial será a oscilação antártica, que na primeira semana esteve negativa. Favoreceu a entrada de ar polar e de frentes frias no sul do Brasil, que provocaram boas chuvas na região. No entanto, a partir do dia 7, a oscilação antártica está positiva. Isso dificulta a entrada de ar polar e também a atuação de frentes frias na região. Então, Rio Grande do Sul, o que é que podemos esperar para as próximas semanas? Pouca chuva na maioria das áreas, assim como Santa Catarina. Para o Paraná, o cenário para as chuvas é melhor. O Atlântico Sul, na altura da costa leste do Nordeste, continua mais frio do que o normal para a época. E agora está mais frio do que o Atlântico Norte. Isso indica um posicionamento da zona de convergência intertropical ao norte de sua climatologia. No mês de março e também no mês de abril e maio, conforme eu tinha frisado. Então, há uma perspectiva favorável para chuvas na região entre os dias 13 e 19 do corrente mês de março. No entanto, com o Atlântico Sul mais frio do que o normal para a época, o transporte de umidade dos ventos em altitude associados à zona de convergência intertropical será limitado. Isso vai fazer com que muitas áreas da região resistem boas chuvas e muitas áreas do semiárido, principalmente do setor norte do Nordeste, resistem pouca chuva nos próximos dias. Ou seja, várias áreas da região deverão ter chuva significativa e muitas áreas com pouca chuva também. A maioria dos grandes açudes que abastecem cidades do semiárido do setor norte do Nordeste e grande parte do semiárido nordestino deverão ter pouca recarga no corrente ano de 2023. O Atlântico Norte, conforme frisamos, está mais quente que o Atlântico Sul, na altura da costa leste do Nordeste. O dipolo está invertido. A região norte do Brasil, a perspectiva é de muita chuva nos próximos dias, até porque sobre o país está atuando uma onda planetária de energia associada ao sinal positivo para a chuva da oscilação mar de julha. Essa onda atinge principalmente as áreas tropicais do Brasil, que ficam entre os trópicos. Então, as regiões norte e nordeste são as mais beneficiadas. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Então, se você gostou, dá um like, compartilhe e comente.